E aí cambada de youtube, beleza? Tranquilo? Vamos ali comigo Vou ali nos correios Que chegou a encomenda, mas só que não pôde ser entregue aí em casa Aí eu tô indo ali buscar, eles deixam um papelzinho na porta Porque no mínimo era registrada a encomenda e não tinha ninguém em casa Aí lascou, né? Tem que ir buscar Queria mandar um abraço pro meu amigo Chocoso Ele vendeu a Repsosa Nervosa Mas o coração por dentro ficou chorando, hein, véi? Mas é assim mesmo, véi Tu tem um motivo A gente sabe qual é Que você vai ter que investir na companhia aí E o que a gente espera é que a companhia cresça Cresça, cresça, cresça e cresça, meu irmão E você tenha muitas felicidades com isso Porque todo investimento Sempre é bem-vindo, né? E é retornado Então espero que o retorno venha em breve E você possa comprar uma Do jeito que você quer Claro que vai ter muita gente no canal aí Que vai dizer Ah, compra essa Compra esse Compra isso Compra aquilo E na verdade É a que você tem que comprar É a que o seu coração manda, véi É a que o seu coração manda Que isso sim é que é importante É a felicidade no coração, véi E tá armando pra chuva Sei que no Lá na Flórida agora tá chovendo Que tem um huriquém lá na costa, né? Então bora ali Pegar a encomenda Ver o que é que é que chegou Eu tenho uma desconfiança Que foi alguma coisa da moto Né? Então bora ver É aqui pertinho de casa Creio que sim, né? Porra, já tá pingando É sacanagem, né, véi Outro banho não, 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 véi Um pouquinho mais rápido né, porque sei lá que essa chuva venha, ainda tenho que ir lá em Marieta, quer dizer, isso aqui tudo é Marieta, tenho que ir lá no sul da Marieta. Eu não sei. Marieta 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 Isso aqui é o depósito dos correios aqui, vou deixar filmando para vocês verem como é que funciona tá, só que eu vou ter que tirar o capacete porque é um lugar público e não pode assim um lugar fechado porque eu acho que eu não posso entrar com um capacete então deixa eu ir lá, beleza acompanha aí Então deixa eu ir lá, beleza 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 Obrigado Beleza galera, são os adesivos Os adesivos daqui ó, eu vou tirar daqui já Não sei nem onde é que eu vou jogar o lixo Tem lixo, porra Tem lixo Vou botar aqui no chão, vou botar aqui no meu bolso